Fala aí galera, beleza? It's Bad Game trazendo pra vocês mais um vídeo de Black Ops 2 E hoje galera, continuando a série aí, Free For All com todas as armas Hoje a vez da Type 25 Essa que é uma arma, cara, que... opa, carai Essa que é uma arma, cara, que ela atira muito rápido, porém ela tem um recoil chato, né? E eu acho que eu me arrependi por não ter colocado uma mira nela Beleza, peguei um aqui Caralho Me arrependi por não ter colocado uma mira, porque o Iron Sight dela não é muito bom, cara Mas vamos lá, vamos ver se eu consigo vencer, ó Cara de bazuca aqui Lembrando galera, opa, mais um aqui Lembrando aqui galera, que essa série aqui eu preciso vencer o Free For All com todas as armas E que killzinha que eu levei agora, hein? Se eu não me engano, esse já é o 4, acho que é o 5º vídeo da série aí Free For All com todas as armas E comecei como? Só morrendo Só morrendo Essa arma aqui tem um recoil chato, cara Tem alguém atirando em mim Cara atrás de mim, que eu tô ligado Tô ligado, tinha cara atrás de mim, eu queria matar o cara da frente Já levei um aqui Nasceu What the fuck Da onde esse cara veio? Mano, Free For All já chama... Chama-se jogar de sniper, né? Porque os caras gostam muito de jogar de sniper no Free For All Só que eu, como não sei jogar de sniper Vai ser difícil na hora que eu chegar nas sniper, viu? Lembrando que eu tenho que postar, hein? A partida, ou que eu ganho, ou que eu perca E não esquece de deixar um like, se inscrever no canal Lembrando aí que estou no clã X-Pro Do John Chris Tá Essa partida aqui vai ser meio difícil eu vencer, viu? Acredito eu Olha, eu mato e morro Mato e morro Também minha movimentação... Opa! Levei um double kill ali Fácil O cara passou na frente Alguém atirou o bazook em mim, eu acho Ninguém deu respawn ali O cara passou Veio o cara aqui Mas também, galera Se vocês observarem bem Minha movimentação Eu não ligo muito pra movimentação, né? Eu saio correndo que nem um doido no meio do mapa E por isso que eu acabo morrendo muito, né? E eu estou ligado que Um Free For All pra você jogar bem Você precisa ter uma movimentação boa E não precisa também andar o mapa inteiro Você tem que Pegar um lado do mapa e tal Ficar meio que arrodeando o mapa E não correndo que nem um louco Igual eu estou aqui, né? Mas o importante é vencer Beleza Estamos empatados ali com o primeiro lugar Mano, agora vacilei, cara Eu vi o cara passando ali E vacilei muito O que você está fazendo aí, meu parço? O que você está fazendo aí? Vai subir o cara aqui? Acho que não Tem cara já nas costas Opa Caralho, esse é o bichão, hein? Esse é o bichão do pula-pula, hein? Ah, mano Esse sniper é muito, muito apelão Vou morrer pra ele de novo, eu estou falando Mano, cara que Mano, cara Olha isso, mano O cara A mira cola em você, cara Esse sniper é foda Eu pago o pau pra esses caras Que sabem jogar de sniper Sabe dar uns kitzscope maroto Opa Pulou na minha frente Levou o double kill Cadê o cara? Opa Caralho Mata aqui Ah Tinha cara de todo lado Peguei só o vante Mas beleza Estamos em primeiro ainda Eu venci ele logo de primeira Com essa arma aqui É muita sorte, cara Porque eu não sou muito acostumado A jogar com essa arma, não E ainda sem mira Aí é pior, hein? Morre, cara O cara aqui embaixo Tá uê Opa Ah, aí o sniper tava tentando matar ele Eu roubei a kill E ainda matei ele Beleza Mais um vante Uma sequência boa Finalmente, né, cara? Finalmente uma sequência Cadê o cara dali? O cara tá uê ou? Ah, é doido, né? Eu acho que deve tá uê Porque ali não é lugar de respawn Beleza Mais uma killzinha aqui Opa Tem cara aqui Subiu aqui Ó, tem um Ah, mano Vou morrer aqui agora Certeza Sai, sai, sai Vaza Beleza 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 Ah, mano Ai, tá nas costas, mano Beleza Peguei a sentinela Peguei o meu lightning strike 27 kills Tá free, tá free Tranquilo Tranquilo, loves Opa Bazucada que eu levei Tá tranquilo Galera, não esquece de deixar um like Se inscrever no canal Vou colocar a sentinela aqui mesmo Não sou nem aí Já tá acabando mesmo Vou soltar meu lightning strike Se não, acaba Ó, o cara que passou na minha frente Não me viu Matei Aí, venci no lightning strike Então é isso aí, galera Não esquece de deixar um like Se inscrever no canal E essa foi a Free Foral com todas as armas Com a Type 25 Então deixa o like Se inscreve É nóis Fui Se inscrever no canal